Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Como a corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti De Deus Não posso esquecer O que fizeste por mim Como algo é o céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas Afasta as minhas Transgressões Preciso de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas E as lutas vêm tentando Me afastar de ti Frieza, escuridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Eu quero permanecer Contigo até o fim Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Senhor Preciso de ti Tei 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 Amém.